O Didi Sabor é a nova bota, tá lançado Tá lançado Tá lançado A pira vinha sapata, o Jumbo Didi gravida Com nada bate dela, ela só cagou de vida Ela faz uma sentida pica, sentida pica, sentida pica Ela faz uma sentida pica, sentida pica, sentida pica Ela faz uma sentida pica, sentida pica, sentida pica Eu vou matar só mais um lançamento, que esse eu fiz para a novinha Ajecora, ajecora, tô ligado, eu já tô de palminha Tá ligado não? Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Pois senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Pois senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha